Música Escuta, quando eu recebo meus amigos em casa, é pra receber meus amigos em casa. Que história é essa que eu construí um closet no AP? É uma coisa particular. O seu pai me contou. É de noite, estamos no ar. Eu tava ouvindo lá. Ah, não. O que que é? Ah, caiu o óculos do meu boneco. Juliana, querida, me ajuda agora. Cuidado pra não pisar, cuidado. Pra quem cai isso? Ignora, ignora, ignora. Olha aqui, um motoboy. Ai, Juliana, o que é isso? Ah, danado, hein? Tá aqui, ó. Aí, a Luiz Vitão, é isso aqui. É, o quem humano é tão divertido. Quando vai acabar esse negócio de quem humano? O Brasil todo tá doido pra saber, quando? Jamais. Agora eu vivo assim o dia inteiro. Me separei da mulher. Novas experiências, né, garotão? Quando começou a história, você falou que não tava gordo, tava inchado da cirurgia. Você continua inchado. Pra resumir, enjoei de sereca. Meu Deus do céu. Ó, um motoboy filmou a fuga de um ladrão que roubou 4x bacon, olha. Pode correr. É bom que tu emagrença e queria comer x, né? Agora tu vai correr bastante. Pode correr. O cara roubou 4x bacon. Um perseguidor implacável. Se esse cara for preso, ele não vai ganhar x bacon, ele vai ganhar sabe o quê? Xlindró. Olha aqui. Peguei, peguei. Depois da filmagem, foi feito um retrato falado do ladrão. Olha quem foi que roubou. Calúnia, né? Mas eu entendo. Pra dar mais brilho pro programa e mais audiência, tem que pôr o quem humano. É bom. Mas é o seguinte. Calma. Eu quero fazer um apelo internacional, porque eu sei que ele não mora no Brasil. Verdadeiro quem humano. Eu sei que você mora na Inglaterra. Se você estiver assistindo isso no YouTube ou pela SBT Internacional, vem aqui no programa, porque eu já cansei desse cara. Eu tô chamando você pra vir aqui no programa pra te entrevistar. Vou fazer uma competição pra ver quem é o verdadeiro quem humano. Você ou aquilo ali? O que que é isso, Danilo? O que que tá acontecendo? Será que a gente não pode ter uma conversa mais reta? Quem humano verdadeiro. É Rodrigo o nome dele, não é? Rodrigo quem humano. Você está convidado pra vir ao The Noite e desafiar ali pra ver quem é o verdadeiro quem humano. Começou. E hoje tem Jonathan Nehmer no The Noite. Tem também a cantora Tash Sultana. Ela é conhecida como One Woman Band. Falei inglês. E o Trajan Gortali, ó. Vamos começar logo, hein? Ele é humorista, ele também é advogado, que ganha vida como humorista. Ele tem mais de um bilhão de views nas redes sociais e lota plateias por todo o Brasil, faz show nos Estados Unidos, é evangélico e faz show de comédia. Vamos conversar com ele? Jonathan Nehmer! Oh, happy day. 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 When Jesus walked. Quando Jesus walked. When Jesus walked. When Jesus walked. When Jesus walked. And what the sant of elis. Jonathan Nehmer! Que legal, seja bem-vindo, cara. É um prazer recebê-lo aqui. O prazer é meu. Sou um grande fã do seu canal, de tudo o que você faz. Você conhece? Conheço, pô. Quem não conhece, cara? Confinados? Porra. Gente, eu tava falando um negócio já pra você. Eu fui assistir o seu filme, né? E eu mandei um áudio pra Ju, pra te mandar, parabenizando tudo, porque eu achei realmente fantástico. Normalmente comércio é sempre daquele mesmo povo que faz os filmes. E é legal ver alguém de fora fazendo e ficando muito bom. Por exemplo, elas comércio americanas. Aí eu mandei pra Ju, tá? Ah, manda pra ele e tal. Aí quando ela mandou pra mim, você falando assim, ô, John, claro que eu te conheço. Mano, eu quase tive um derrame naquela hora, velho. Que isso, cara? De ver, eu fiquei muito feliz. Me conhecer, tipo... Conheço, sou muito fã. Legal que você tá aqui. Seja bem-vindo, cara. Só acho que você tá andando com más companhias. A Ju é um amor, tadinha. Ah, é um amor, tá bom. Cara, você começou a postar vídeo mais ou menos em 2010? Foi mais ou menos em 2010. Eu, na verdade, sempre fui retardado, desde pequeno, né, cara? Inclusive, tá aqui hoje uma vitória pra todas as professoras minhas. Porque ela falou assim, ó, Cê tonto, mas você não vai levar em lugar nenhum. E me trouxe pro Danilo. Ela viu como eu trouxe. Ou seja... Ou seja... Elas tinham razão. Elas tinham razão, não? Ah, muito bom, cara. Aí eu comecei a fazer vídeo de forma supertenciosa pra família, amigo ver. Lancei um vídeo lá em três dias, 12 mil views. Falei, caramba, nem tem tanto parente, nem tanto amigo assim, né, pra dar 12 mil. Aí o segundo vídeo deu 60 mil views. Foi um funk do Tiago Leifert que eu gravei. Em uma semana deu 60 mil views. Falei, cara, muita coisa. Aí eu comecei a gravar vídeo e eu sou advogado, cara. Então, desde... Você exerce? Parei em 2016 porque começou a... Caramba, cara, eu vejo que você é advogado, eu já dou vontade de eu deixar um monte de dinheiro na sua mão, cara. Se um dia precisar, tá bom? Vou deixar aqui então, já. Isso. Tá aí. Boa, obrigado. Uau. É isso. Falou que é advogado, eu faço isso. Eu despejo dinheiro em cima. É um reflexo. É um reflexo meu. É automático. Ele guarda o dinheiro no pipi. Boca. Desculpa, família, exagerei. Legal. É que eu costumo ser muito político em algumas situações. Você tá guardando dinheiro na cueca, né? Você começou lá, você fazia sátira, paródia. É, fazia isso tudo, cara. Então eu comecei a fazer alguns vídeos bem bestas. O da Grábida de Tabaté? Ah, da Grábida de Tabaté. Foi um dos primeiros, não? Absurdo. Essa aí bombou muito. E esse vídeo eu acho que é um dos mais vistos meus. Foi o primeiro vídeo meu que chegou a um milhão de inscritos. Vamos ver ele aqui então. Vamos ver, cara, que legal. Uma criança era difícil, eu tô com quatro, ó. Eu tô comendo por cinco pessoas, meu marido não tá conseguindo bancar as despesas. E tá complicado, porque eu ganhei muito peso. Eu faço exercício pra perder peso. Eu já ganhei uma parte do enxoval, já ganhei umas fraldas, cobertor. Mas eu tô precisando de algumas coisas, de doação. Eu tô precisando de TV de LCD, TV de LED. A gente tá precisando de home theater aqui em casa, de Blu-ray. Isso aí, ó, 2010. Esse vídeo, né, não é do Desconfinados. Esse é do meu canal pessoal, youtube.com.br Jonathan Nehmer. É o meu primeiro canal. Existe esse canal ainda, Jonathan Nehmer? Cara, então, eu tinha parado ele por causa do Desconfinados, né? Agora eu voltei com ele, que tem trecho do stand-up, tô fazendo algumas pegadinhas lá também. Então, Jonathan Nehmer voltou, tem Desconfinados e Jonathan Nehmer. E por que chama Desconfinados? Então, a gente tentou fazer, escolher um nome meio que inédito, né? Uma palavra que existisse, mas não fosse muito comum. E a gente procurando tal, um dia fala assim, ah, Desconfiados. Não, Desconfiados não, cara. E Desconfinados? Por que não, né? Porque o humor, ele serve isso também, pra livrar de confinamento. A gente pode falar de tudo lá no canal. A gente pode falar de política, de música, de casal, de religião. Então, Desconfinamento, acabou ficando essa palavra por isso também. Legal. Quantos inscritos tem o Desconfinados? Desconfinados hoje tá com 2 milhões e 300 mil inscritos. Bastante, bastante. E o Jonathan Nehmer? 2 milhões e 200 foi comprado. Só sei, né, o que é... Jonathan Nehmer, como eu tinha parado, ele tá voltando, tá chegando a 300 mil. É um pouquinho, né? A gente se inscreve lá depois, por favor. Vamos lá, se inscreve lá no Jonathan Nehmer. Mas dá pra comprar, viu, em YouTube mesmo, é verdade? Ah, o povo fala, eu nunca comprei. Não, eu imagino que não. Mas, cara, na verdade, eu não sei. Mas deve dar, porque às vezes some alguma conta e eles falam que é por isso. Até Instagram, por exemplo, parece tanto e do nada some. Eu falava, ah, era comprado, né? Você, além de postar muito no YouTube, você também posta no Facebook, né? Posto bastante vídeo no Facebook, cara. Dá muito resultado. O que que dá mais resultado? É algo interessante. Facebook ou... É uma coisa interessante, porque o povo acha que o YouTube dá dinheiro. Já deu? Cara, pra mim é simbólico. Não é uma coisa que dá dinheiro e fala, oh, se o YouTube dá dinheiro, um monte de gente agora tá assistindo e tá acabando com o sonho das crianças, mas... Mas não dá. Show dá. Show dá dinheiro. YouTube não. YouTube, eu digo que é algo simbólico. Porque se for ver o valor do YouTube, não paga nem a produção do vídeo. Então, o YouTube, ele dá uma divulgação. Por exemplo, tem um professor de violão agora assistindo a gente. Fala, cara, quero abrir um canal no YouTube. O YouTube não vai te dar dinheiro, mas você tem, não vai. Tantos inscritos. Você pode cobrar 500 reais hora a aula e o outro cobra 100 reais. Eu falo, não, mas esse cara é do YouTube, vou pagar quentão com ele, entendeu? Entendi. Ele vira tipo um gourmet. Entendi. É, o YouTube divulga. É isso aí, é a nossa televisão. Então, você já tem jatinho ou não? Não, cara. O Whindersson tem jatinho, né? Malha é uma carro, tem bicicleta, essas coisas saem, né? Porque é interior, né? De Marília. De Marília. Sabe o que a minha tia Ana é lá de Marília? De Marília? Ela mora lá ainda? Ana Conelian. É rica pelo sobrenome, né? Mais que eu deve ser. Não, é difícil também. Mais que eu antes, pai. Tá, ele fala assim, mas Conelian é uma coisa. Ela é a mulher do meu tio Daniel. Faça o endereço, depois vou visitá-la lá. Meu primo, minha prima, é? Fazer aquelas amizades sinceras, puras e verdadeiras. Vamos ver um trechinho do canal. Esse é do Desconfinados, cadê? Eu falo a verdade. Se tem uma coisa que eu não faço, é mentir. Ah, é? O filhinho cubano daqui é bom? É uma porcaria. Ah? É uma porcaria. Pra começar, não é nem filé. É patinho que as cozinhadas estão desde as nove da manhã martelando lá. Agora, agora mesmo. Você tava beijando uma menina aqui. Você tá louca? Eu tô do teu lado, não saio do teu lado. Tô dormindo, cara. Ah, agora eu sou louca? Eu beijando uma menina agora? Você tava sonhando. Sonhando? Deus deve ela tudinho pra mim, viu, seu safado? Você é um safado absurdo? Sei, eu. Bom, claro. Bom, bom. Molho. Molho. Ok. Você entendeu? Olha que eu entendi. Barbie tudo. Que bom, né, galera? E antes, você escreveu esse roteiro tudinho. Você vê que eu escreve tudo o roteiro. Você vê que eu tenho problema mesmo. Agora, um diferencial que eu vejo que você tem é você evita palavrão, né? O seu stand-up não tem palavrão. A gente faz com censura livre, né? Tanto os vídeos quanto o show. Porque, assim, cara, eu sou cristão e... Eu acho... Ah, o povo... Engraçado, né? Acharam que ia dar pra você. Ah, então... Ah, mancada, cara. Mas eu acredito que dá pra fazer entretenimento com censura livre. Por exemplo, hoje você for ver comédia... Que a gente cresceu assistindo, é tudo censura livre, não? Cara, Jim Kerman, inspiração, Ace Ventura, Debbie Lloyd, Mr. Bean. Não precisa disso. Então eu procuro ter uma opção pra família. Então, às vezes, a pessoa vai estitar o canal. Por exemplo, nossa inspiração foi o Power dos Fundos. A gente é o Power dos Fundos, mas é muito forte, cara. Eu sou evangélico, meu sócio é católico. Você acha que eles falam muito palavrão? Cara, não é nem só palavrão. Tem coisa que é desnecessário, forte, até com questão de religião. Às vezes, eles pegam uma coisa... Não tem necessidade. Você é evangélico? Eu sou. Qual igreja? É uma igreja local. Chama Comunidade Cristã Ágape. Não é aquelas que tem franquia, tal assim. É uma igreja local, só. E eu acredito, por exemplo, assim, todo ser humano precisa de entretenimento. E por que não fazer, então, um entretenimento feito por cristão? Por exemplo, novela. A gente tá assistindo novela, muitas vezes, cara, olha como é que é interessante. Vai entrando na gente, a gente já tá torcendo pro cara largar a esposa e ficar com a amante. A gente tá torcendo pro cara matar o outro. Então isso vai entrando na sociedade de uma forma que já tá normal, cara. Se for olhar o número de divórcios antigamente pra hoje, muita coisa foi normal. Você acha que é culpa da novela? Às vezes você não acha que, na verdade, a novela, o filme, é um escape ao invés de ser uma influência? Por exemplo, videogame. Muita gente enche o saco do videogame, que a pessoa tem jogo de tiro e tal. Mas o videogame é um escape. Ele, em vez de atirar, ele vai jogar, tipo isso? É, tipo, aqui é legal, aqui tudo é permitido. Na ficção, tudo é permitido. Na vida real, não. Na vida real, eu tenho que respeitar a minha esposa. Você acha que, às vezes, é um escape ou você acha que é influência? Eu acho que é influência, porque se você for ver, esses comportamentos estão se tornando cada vez mais rotineiros. A sociedade está cada vez mais corrompida. Só comparar o número de divórcios antigamente pra hoje. Então, cada vez mais, o nível vai baixando. E eu acho que o prazer é assim também, cara. Uma vez você começa, vai, tomando uma cervejinha. Daqui a pouco, cerveja não está bom, sabe, pra você? Já começa a tomar uma vodka. Daqui a pouco, é um cigarro. Daqui a pouco, não é suficiente. Daqui a pouco, você está... É por isso que quando eu vejo... Até sexo, cara. É isso? Até, por exemplo, tem um jogador famoso que pegava a mulher que ele queria. Daqui a pouco, mulher não foi suficiente e pegou três travestis, tá? A gente vai querer cada vez que ela. Será por isso que tem na internet uns vídeos absurdos? Agora não é mais só transar, é mijar na cara da mulher. Já viram uns bagulho desses? É a doença, cada vez vai querendo degradar ainda mais. Vai ficando mais degradante. É, e a gente quis fazer uma coisa mais leve, assim, cara. Falando em degradação, baixo nível, você assiste a esse programa? Eu sou fã de vocês, cara, de verdade. Você acha que isso aqui... Olha aquilo, não uma degradação viva. Aquilo era um pai de família. Olha o estágio que ele chegou. É a Xuxa gorda, não é? É a Xuxa... Sabe o que é isso? É a Xuxa só com a cabeça pra fora da nave. Vem aqui, Manuzinho, meu batinho, então. O que é isso? Baixaria, baixaria. Desculpa, família brasileira. Você acha que você faz um humor crente? Você acha que as pessoas têm preconceito quando o humorista é cristão, é religioso? Acho que não, cara, porque hoje em dia, por exemplo, assim... Ah, o humor cristão, não. O cristão não tem centro de humor. Por exemplo, poderiam falar assim, ah, o humorista é gospel. Existe, por exemplo, advogado gospel, médico gospel? Não, cara, eu faço um humor pra todo mundo. Tanto que... Olha o que é interessante. Meus shows, tem um momento do show que eu interajo e pergunto religião de cada um. Cara, tem espírita, umbandista, ateu... Que gosta de você, ateu, ateu. É, porque é família no modo geral. Tem coisas, às vezes, você vai, você pode, você vai, umbandista, eu ateu. Você não dá pra assistir algumas coisas com o seu filho. O meu canal dá, cara. Você pode entrar lá, você vai assistir, vai se divertir. Todo mundo. É, legal. A gente faz de tudo. E se você for ver, eu não deixo de usar o humor ácido. Tem humor ácido. Você não faz pensando em, ah, isso aqui, isso aqui eu não vou falar porque isso aqui não é cristão. Você faz pensando em livre censura. É, eu faço algo, por exemplo, assim, pra mim tá ok, eu vou fazer. Mas tem gente que assiste, acha absurdo. Tem vídeo que eu fiz lá, fala, nossa, absurdo, isso que é censura livre. Mas, cara, eu sou o que eu sou na vida, cara. Tem coisa que eu falo com o meu pai e o meu mãe. Mas o pessoal da igreja não pega no pé, não. Eu. Você sofreu com isso, né, cara? Bastante. Eu tinha o pessoal da igreja que lia meu... Você era líder jovem, isso mesmo? Já fui líder. Só fazia muita peça de teatro na igreja. Sou cristão, sim, ainda. Mas teve uma época que o pessoal falava assim, ah, eu entrei lá, eu li os blogs do Danilo, cada absurdo que eles escrevem. Foram reclamar com a minha mãe, bicho. O Danilo fica escrevendo. Não tinha YouTube na época, blog, hein? Imagina só isso, cara. É, bicho. Mas você não sofre o pessoal na igreja, igual faziam comigo? Eu fui o primeiro, acho que, cristão declarado a começar a fazer isso, né? Comecei lá em 2010, antes, na verdade, em 2005, eu tinha feito um trabalho desse. Então, eu levei muito apedrado no começo. Hoje, ou eles pararam de assistir, ou eles abriram a cabeça. Porque o que tem de humorista agora cristão... Ou será que eles viram o seu nome no envelope do dízimo e falaram, ah, não. Ai, como é, cara. Deixa, deixa que tá bom, deixa. Porque comigo agora não, porque agora o dinheiro que eu levo da comédia na igreja é bom, viu, velho? Do dízimo ninguém reclama, não, só das piadas, né? Mas pra ver, cara, é um humor inteligente, cara. Porque você pode entreter e fazer refletir também. Isso que é maravilhoso na comédia, cara. Agora, em relação ao seu blog, mano, você me inspirou muito por causa dele, sabia, cara? Não deixa os caras da igreja saberem, velho. Da igreja os caras reclamavam, hein? Corta, 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 cara. Mas você é muito bom, cara. Que isso, cara. E eu acompanho a mesa. É a diferença estar aqui com você hoje. Que, para com isso, cara. Porque não é alguém que eu tô indo só pra cumprir tabela, não. Eu realmente admiro você, cara. Isso, essa admiração, quem humano não consegue. Eu nem quero. Eu já brilho demais. Eu chamo ele pra comer um x-tudo qualquer dia, eu quero ver ele negar. Vem cá. Agora, o pessoal da sua igreja não reclama que você faz humor. Não. Mas e de companhias? Porque nesse meio você anda com certas pessoas. O pessoal da sua igreja viu esse vídeo aqui? Meu Deus, cadê seu celular? Aí, ó. Tomei. Tomei seu celular. Eu vou ver o WhatsApp, o Facebook? Não, não dá pra ver. Primeiro tá sem bateria. Mesmo se tivesse bateria, eu ia ver? Não, por quê? Porque eu confio em você, não quero ver. Pode ver. Não, eu não quero ver. Não quero ver. Por quê? A gente tem que cada um respeitar a liberdade um do outro. Não tem que ver o celular, não. Tem que respeitar a privacidade. Confiança. Confiança é base no relacionamento. Confio em você, não vou ver. Tem que confiar, pô. Meu Deus do céu, eu só queria comer pizza. Quando o pessoal da sua igreja viu que você anda com a Juliana, reclamaram, oraram por você? Como foi? Eu fui disciplinado, fiquei um tempo de gancho. Imagina. Você tá usando droga também, né? Eu falei, não, gente, nem ela, eu acho. Eu vi uns pózinhos em branco na roupa, mas eu acho que é magnésio de crossfit. É caspa, é caspa. O Danilo, o Jonathan esqueceu de dar uma informação aí do nome desconfinados. Qual que é? Porque ele chegou a ser quase BBB e ele foi confinado. Ah, por isso que tá vendo? Fica dando moral pra Juliana, a Juliana vem e faz fofoca, estraga aí, mas você foi BBB, quase foi BBB? Não, gente, daí foi negócio quando a gente ainda andava numa vida louca, perdida, vazia. Você chegou perto de ser BBB? Eu mandei aqueles videozinhos lá, bem tosco, sabe? Você ia ficar confinado. Vocês estão, Nino, gente, calma. Tem esse video em algum lugar? Eu espero que não ache, né? Só falta um dia. É melhor não falar, porque vai que a Globo um dia que ela lançava, ah, o Jonathan tentou. Não tentei, tá amarrado de repente. Pode tirar essas coisas todas lá. Você ficou amigo do Cacá, né? Você tem um video... Cacá é um querido, você já entrevistou ele? Não, Cacá, queremos você aqui, hein? Eu tenho contato dele. Fala pra ele que eu sou legal. Eu vou vir aqui. Fala pra ele que eu sou legal. A gente é amigo mesmo. Fala pra ele que eu sou legal. Troca nudos e tudo. Porra, legal. Como que você ficou amigo do Cacá? Eu fui fazer uma turnê nos Estados Unidos, né? Foi em 2016. Eu moro em Orlando, né? É, foi. Aí, ano passado, fui de novo. Eu vou ter de novo turnê nos Estados Unidos, mês que vem. E aí, minha irmã tem contato com a mãe dele, a Simone, a Tati, a Simone, linda. Um beijo pra você, tia. E a gente foi se encontrar. Era o último dia, faltava um dia só pra voltar pro Brasil. E falou assim, ah, vamos lá, vamos encontrar o Cacá? Falei, ah, vamos, né, cara? Aí, ela levou a gente no treino, tudo. Chegou lá, vamos almoçar com ele? Ah, vamos, vamos fazer esse sacrifício lá. Vamos almoçar com ele. Chegamos na casa dele, uma mansão, cara. Eu fiquei, tipo, só apaixonado por futebol. Todos os troféus dele de campeão do mundo. Você não pensou em roubar nenhum, cara? Ele tem um monte. Cara, na verdade, o que eu fiquei assim, era de fazer stories. Eu ia fazer, minha irmã falou, não faz. E por quê? Porque vai que ele fica incomodado, não chama mais a gente. Falei, então, deixa eu ver. É, pô, e a gente acabou de comer de graça. Vamos parar com isso. Aí, beleza, a gente tava indo embora. Aí, falaram assim, o que vocês vão fazer à noite? A gente ia pra outilete. Aí, a gente falou, nada. Nem é brasileiro em Orlando. Você não faz à noite outilete. Aí, eu falei, nada, por quê? Tipo, vamos ver se o templo não é melhor. É porque a gente vai assistir o balé da Bela e a Fera. A gente falou, não é chato e tal, não. Nada a ver, você. Não, vamos, tá. A gente já responde. Aí, entramos no carro. Mas é chato, né? Mas é chato. Não, tá no saco, né? Vamos falar chato. Eu falei, minha irmã, assim, tipo, vamos ou não vamos? Ah, tem outilete último dia nosso. Falei, cara, mas balé é cacá, né, velho? Aí, falei, é verdade. Vamos, né? Vamos, vamos, beleza. Só que o problema era que a gente não tinha roupa pra ir, cara. Imagina, o último dia da viagem... Tem que ter uma roupa pra ir no balé da Bela e a Fera? Mano, o negócio chique, os bagulho lá, tudo chique. O povo vai de terno e tal, não sei o quê. A história é a seguinte, o que massa foi o seguinte. A gente teve que ir naquelas lojas baratas. Minha irmã foi comprar um vestidinho barato. E eu achei uma camisa por 14 dólares pra ir no balé, tá ligado? Barata também, né? Ó, outilete, pô. A gente foi... Essa tem que ficar... Não era nem outilete, aquelas lojas que tem de tudo, sabe? Deve ser roupa até de defunto, a gente achou lá. Aí, beleza, fomos lá, camisa ok. Falei, acho que dá, dá. Chegamos lá. Falei, pronto, estamos com homem, né? Até abri o negócio. Muito chique o negócio. Não estava nem acostumado. Achei que até que ia dar alergia. Então, chique era o negócio lá. Aí, beleza, começou o balé. Pegamos o lugar, sentamos. A gente foi pra ficar com quem? Com o Kaká. Eles sentaram do outro lado. Ficou aí minha irmã sozinha aqui no canto. Mas, meu Deus do céu. Aí, beleza, né? Balé, vamos lá, começou o negócio. Mas deu um sono, cara. É um sonífero do caramba. Tá a hora que eu vi minha irmã assim. John, você tá dormindo? Eu tô um pouco e tal, né? Aí, beleza, acendeu a luz, falei, acabou. Agora é Deus, vambora. Não, era intervalo. É um saco, cara. Foi uma hora e meia, meia hora de intervalo, mais uma hora e meia. Falei, Jesus amado, porque eu aceitei. Deveia ter ido na outlet, gente. Mas depois, ele disse, e aí, gostou? Vou falar que não, parece que o ingresso foi uns 400 dólares. Tem que gostar, bicho. Eu falei, eu amei o Kaká. Pensa num negócio lindo. E você ficou amigo dele. Ficou, eu fui na casa dele ano passado de novo. Tem até um vídeo que eu fui no... Tem um vídeo aqui, você e o Kaká, cadê? Xixi, lá minha mão, tudo bem. Eu queria mesmo era fazer cocô, pra poder falar, gente, já fiz cocô na casa do Kaká. Imagina poder falar pros outros, você conhece o Kaká, o quê? Já é amigo meu. Já até fiz cocô na casa dele. É verdade, é? Então. Esse vídeo foi dessa última vez que eu fui na casa dele, porque a gente já ia sair, e daí eu entrei no banheiro. E fiquei pensando assim, gente, tô na casa do homem. Tenho honra. Vou saber até quando eu ficar lá. Eu falei, Deus, toca pra eu fazer cocô na casa dele. Porque, mano, cagar na casa dele, alguém mostra intimidade. Aí se alguém falasse assim, mano, você já conhece o Kaká, o quê? Já até caguei na casa dele. Mostra que você é amigo. Mas não veio nada. Nem peido, cara. Nada. Sabe? Daí eu fiz o vídeo, falei, gente, quando eu tô no centro da cidade, naqueles comércios ruins, dá vontade. Torra tosta, as coisas horríveis. Não, agora... Agora que eu tô aqui na casa do homem, não sai nada, gente. Igual aqui no sofá. Eu queria peidar aqui hoje. Fica à vontade, cara. Mas não vem vontade. Não, vai ter... Sabe por quê? Até o final, espero que dê vontade. Não, ia ser muito lindo. Eu assisti o The Noite, falei, já foi no The Noite, já foi, até perderam aquele sofá azul lá. Ô, Juliana, pega o microfone aí. Por favor, obrigado. Vou deixar aqui. Se vier vontade, você avisa que a gente registra, tá? Tá aqui. Qualquer coisa, você avisa, hein? Tá bom? Agora que vier vontade, você avisa. Mara que não venha, né? Mas o Cacá gravou pro Desconfinados também. Também. Vai ser o vídeo da próxima segunda-feira no Desconfinados, quem quiser ver, o Cacá fez o papel de nutricionista, o vídeo sobre dieta. Tá muito legal. Ô, Cacá, só não grava aqui. Vem pra cá, Cacá. Vem de Cacá. Vem pra você aqui, por favor. Cacá. Vem fazer foco no SBT. Você tem história com o banheiro, né? Qual foi a história com o Jackson? Ah, eu sou tipo profissional, né, mano? Porque a gente... 32 anos cagando já, né? A história com o Jackson. O Bíblio falaram que você fala bastante com o Cacá. Eu sou profissional, 32 anos cagando as coisas. Não só falo como faço. Nesse de fazer vídeo, muita gente famosa começa a seguir e tal, jogador, tem um monte de jogador seguindo. Aí eu fui fazer show em Salvador, o Jackson, que é do Bahia, jogou no Palmeiras, no Inter. Ele falou, ó, você vai vir pra cá e tal, eu quero levar você pra jantar. Ah, beleza? O que você quer levar a gente pra comer? Ele falou, eu quero levar vocês pra comer carne de sol com manteiga da terra. É, aí é... Ele já falou com a boca tão cheia que eu pensei, mano, deve ser uma coisa muito top, né? Mas pra mim, manteiga da terra é um pote de doriano no meio da areia. Tipo, manteiga da terra não como falar. Só que no nordestino tem um gosto por um tempero que eu odeio, que é coentro. Você gosta de coentro? Não. Coentro também não, gente. Pra quem não sabe, coentro é um pedacinho assim... Acho que rouba muito o gosto. É, eu acho. É um pedacinho assim de folha que deve ser erva daninha de satanás. O negócio é muito forte. Você bota na boca e três semanas botando coentro. É ruim, é ruim. Aí chegamos no restaurante, aí chegou a carne de sol lotada de coentro. Aí, pra não fazer desfeito, botei um pedacinho na boca e na hora arrepiou os cabelos do corpo todo, né? Aí o filho do Jackson chama Miguel, ele tem 4, 5 anos de idade, ele gritou, pai, quero fazer cocô. Eu falei, deixa que eu levo ele. Sabe quando você não quer comer o meu negócio, eu levo. Boa saída, boa saída. Ele sabe limpar? Ele falou, sabe. A gente se vira, se vira. Bom, eu levo então, né? Aí ele veio o moleque no banheiro, aí eu resolvi fazer uns stories. Tipo, ele entrou na cabine e eu fiquei do lado de fora. Que fazer um story, tipo, bom moço, sabe? Tipo, ah, o moleque veio cagar, trouxe ele e tal, não sei o que. É, bom, bom. Só que o primeiro story que eu fiz, ele peidou e saiu ao vivo o barulho no meu story já. Aí o barulho meio molhado, só que ele falou, ele falou, pfff, pfff. Eu falei, você tá com diarré, Miguel? Ele falou, diarré? O que é isso? Falei, tá molhado? Ele tá. Falei, é isso, prazer. É isso aí. Até que a pouco ele grita, acabei. Aí eu falei, sabe limpar? Ele não. Vai, trouxa. Aí ele falou, vai lá chamar meu pai. Falei, ah, tá, um cavalão de 32 anos de idade vai atravessar o restaurante agora pra chamar o pai. Não, sobrou pra mim agora, né? Aí eu falei, abre a cabine aí. Mano. O moleque abriu a cabine e me surpreendi. Eu tava esperando achar cheiro de chambinho, traquina, não. Tava cheiro de coentro, velho. Que nojo, cara. O moleque tem 4, 5 anos de idade, mas caga igual adulto. É aquele negócio que nem cheiro de bosta, é gosto, sabe? Tipo quando você entra no banheiro depois que seu pai saiu. É aquele gosto. Que coisa horrível. Eu achei engraçado o que ele fez. Ele virou pra mim e falou assim, você vai me limpar? Eu falei, vou. Aí ele virou, botou a mão no vaso, abriu bem a perna. Mano, eu fiquei com ânsito de vômito e crise de risco. Eu nunca tinha limpado ninguém. Enrolei o papel na mão e falei, vamos pra guerra, vamos lá. A hora que eu passei o papel, gente, eu vi que era diarreia mesmo que escorreu o caldo na minha mão. Ah, não, velho. Não, não, não. Falei, olha, você vem fazer show em Salvador, sair com o jogador, lugar mó chique, a carne tem coentro, limpar a bunda do moleque e limpar a grana na minha mão. Pronto, falta mais nada. Só que quando você passa o papel a primeira vez que tá molhado, você tem que passar a segunda. Ah. Eu espero que vocês de casa passem a segunda, viu, gente? Enquanto tiver molhado, passe. A segunda, eu chorei de rir, porque eu passei, foi grudado, rasgou um time. Ah, não, não, não. Você chorou de rir? Ah, bosta! Não, ficou grudado. O papel ficou grudado nele. Ah, nele, nele. Mas quem nunca? Às vezes a gente vai limpar, a gente faz assim mesmo, né? Eita, rasgou, cadê o outro pedaço? Mas enfim, cara, foi uma experiência que eu... Eu prefiro esquecer, mas eu lembro bem na minha cabeça. Que horror, que coisa horrível. Virou meu papel de parede. Você passou na... Você é advogado, né? Já foi pro tribunal defender alguém? Cara, eu parei de advogar... Agora em maio eu completaria 10 anos, e eu parei em 2016. Estão 8 anos praticando. De primeira, cara. De primeira, cara. De primeira, pra você ver que eu não sou tão jegue assim. Paguei uma nota, mas passei. Aí eu sempre... É engraçado quando o povo fala assim, vê o Maurício, fala assim, você é advogado? Nossa, eu imagino você na frente do juiz. Eu queria ver você falar isso na frente do juiz. Não, porque a pessoa acha que eu chego... Ai, excelência, eu passei o papel no rabo dele. Quando a pessoa... Quando a pessoa fala, imagina você na frente do juiz, a pessoa acha que deve... Acho que eu chego assim pro juiz, né? Olá, excelência. Olha só. Não, eu chego morrendo de vergonha. Não, brinca não. Caso meu, verdade. O advogado da pessoa que tava a minha culpa, por causa de piada, o advogado falou assim pra ela, pra juíza, ô doutora, me dá dois palitos aqui que eu vou conversar com o meu cliente. Esse era o nível do advogado, velho. Se você chegar falando... Perderam a causa, né? Perderam. Mas se você chegar falando isso pro juiz, leva mais de boa que o advogado falado. Excelência, dois palitos pra falar com o meu cliente aqui, viu? É, pode, cadê isso, hein? Se precisar de advogado depois... Não seria legal a série nós dois? Depois você... Ó, já tem... Já tá pago. Já tá pago, já primeiro. A consulta. Não é uma boa série essa? Vem cá. Não é uma boa série essa? Cada episódio você me defendendo de um caso? Ah, ia ser legal, hein, cara? É uma boa série, hein? Mas ia desgastar demais, né? É. Ia ser muito trabalho. Posso fazer um pedido? Você faz stand-up limpo, ao contrário desse programa sem baixaria. Posso pedir pra você fazer um stand-up pra família brasileira aí? Posso, aí vamos fazer isso aí, gente. Vamos nessa? Então, aí, cara. Agora ele se prepara. Aqui, ali. Pode ir, pode se posicionar. Vai lá. Então, por falar, meu stand-up é censura livre, não tem palavrão e tal, né? Não sei quem costuma em stand-up. Tem muito humorista que vai fazer a piada, ninguém ri, aí o povo acaba rindo, às vezes, do palavrão, né? Tipo, a pessoa faz piada, ninguém ri, o cara solta um caraca, um poxa. Não essas palavras, original mesmo, né? Porque é forte. Aí, meu stand-up, eu não tenho esse recurso. Se eu fizer uma piada, ninguém ri, eu tenho que fazer isso quando nem foi piada, né? Vamos embora, vamos seguir o negócio, né? O mais forte, o mais forte que eu posso falar no meu show é cocô. Aí você fala, cocô é forte? Depende do cocô é forte, tem uns que machucam, né? Mas cocô é forte, por quê, gente? Porque cocô é uma coisa que todo mundo faz, mas ninguém comenta, né? Ninguém tá no restaurante com as amigas e fala, eu vou ali cagar rapidinho, já volto. Não. Fala, eu vou ali lavar a mão, fala uma coisa assim. Mas cocô é uma coisa interessante, porque eu tenho certeza que todo mundo aqui, embora a gente não fala pros outros, todo mundo aqui, alguma vez na vida, alguma vez já levantou do vaso, olhou e falou, nossa, mano. Esse eu vou chamar o povo pra ver. Salve de mim, isso, gente. Meu Deus, olha, dá pra registrar por um nome no cartório, olha o tamanho disso daí. Vontade de empalhar, botar na estande da sala, olha o tamanho, né, gente? Tem uns que você olha, você tá incrédulo, gente, saiu da água, olha o tamanho desse negócio aí, velho. Fui fazer show em Uberlândia uma vez, uma mulher levantou e falou, ó, minha filha, ela tira a foto do cocô e me manda quando sai em formato de letra. Aí eu falei, como assim? Falei, assim mesmo, ela mandou o ó. Falei, mas dei a volta todinha. Falei, mano, tua filha é uma máquina de churros, né, pra dar a volta. É ó... Aí eu falei, que letra, falei, que letra mais que ela já fez? Ela já fez o Jota. Falei, ó, Jota, acho todo mundo já, né, quando dá aquela quebrada no vaso, né, o Jota. Mas imagina o dia que ela me acorda, falou, hoje vou fazer o M, vamos lá, ooooh... Eita, caiu no calcanhar, pô, dá as pernas aí. O I, I é bom também, né, I. A pessoa vai assim, ó, ooooh... Agora cabritinho, pim, pronto, aê. Deixa eu mandar pra minha mãe a foto, aí, ó. Ó, mãe, imagina o dia, imagina o dia que é só cabritinho, pop, 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 pop... Aí a pessoa manda a foto, a mãe fala, ah, filha, não escreveu nada hoje? Quem, mãe, escrevi em braile. E tem uma descarga que é muito interessante também, é uma descarga que eu falo que ela aproxima todo mundo de Deus. Uma descarga que eu falo que é a descarga missionária, que ela aproxima todo mundo de Deus. É a descarga da caixa d'água da cordinha. Por que aproxima de Deus? Porque todo mundo puxa e começa a chorar na hora. Meu Deus, você faz engolir esse negócio, leva, 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 leva... Aí o cocô vai embora, você falou, ó, glória! Aí ele volta. Aí você tem que esperar meia hora e encher a caixa d'água de novo, né? Dá um desespero. Valeu, galera, é nóis. Valeu, Danilo! Valeu! Antes, olha pra meme! Voltamos já, já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho